Ok, meu nome é Matheus e trabalho com um Android no Concrete. Vou falar sobre uma coisa que a gente não usa hoje, mas quem escreve a biblioteca, provavelmente alguma hora vai ter que usar. E a gente usa, às vezes, disfarçadamente, num run on UI thread ou alguma coisa assim. Sempre tem alguma coisa de handler e o que está por trás de um handler é um looper. Enfim, eu vou começar a falar disso aí. Mas por que a gente não usa os threads normais do Java? Alguém queria dar alguma coisa? Eu acho que ninguém vai sair desse cara. Não exatamente, mas vamos lá. Os threads do Java, eles começam e terminam quando a task acabou. Então, basicamente, você não consegue fazer, colocar uma fila de eventos lá dentro pra ele processar. E criar um thread demora muito tempo e gasta muita memória. Porque cada thread tem uma stack de execução e cada thread tem comunicação com outros threads que eles podem ter. Então, é muito custo de instrumentar a criação de um thread. Então, é por isso que o Android, o ESOP, fez algumas gambiarras. E essas gambiarras que a gente vai dar uma olhada hoje. A primeira gambiarras é o looper. Eu não vou dizer, não é gambiarras, mas é só engraçado. É uma coisa que fica rodando pra sempre. Vocês vão ver que é literalmente uma coisa que fica rodando pra frente no exemplo de código que eu tirei do código do Android. Que ele, tipo assim, fica loopando e lendo mensagens de uma fila de mensagens. Então, você parou de meio que iniciar threads pra cada coisa e agora você tá mandando mensagens pra uma thread específica pelo executar uma tarefa específica. Como a gente disse, um looper basicamente fica vivo enquanto você não mata ele. Lidando com as mensagens que você vai receber. Isso aqui é um looper thread. Então, pra você criar um thread, pra poder reusar ele, você precisa de um handler. E na hora de dar um run nesse thread, ele vai fazer um looper.prepare e depois looper.loop. E aqui dentro é o render e é onde você recebe as mensagens. As mensagens são tarefas pra você rodar. Então, pode ser um runnable, pode ser uma mensagem encodada, por exemplo, com um código de fazer certa operação. Tipo, agora eu tenho que ir no serviço e baixar alguma coisa. Ou então, se receber uma mensagem com outro id, por exemplo, eu tenho que, não sei, carregar alguma coisa do sistema de arquivos, por exemplo. Então, você não posta mais uma coisa que é uma test que você posta uma mensagem. Aí... E esse... Esse é a grande DBA que eu estava falando, que é basicamente o loop daqui, ó. O loop daqui é um for que fica rodando infinitamente. E tirando mensagens da sua filazinha de mensagens. Então, é isso que acontece lá no main thread, por exemplo. Assim, tem umas coisas bem mais tenebrosas por trás, mas é basicamente isso que está acontecendo. E aí ele pega a mensagem, ele pega o target, que seria o handler de onde essa mensagem veio. E manda o handler executar essa mensagem. Que basicamente volta pra cá. Então, é uma coisa... Não sei se... Uma coisa bem confusa, bem de loops, assim, sabe? Tem um... Uma coisa lá repetindo a execução pra rodar dentro de um thread. Só isso. Pra você não criar milhões de threads e acabar com a Marvel Road. Ahn... Então... Nossa, tinha... 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 Ok, agora vocês estão meio mais socados, pelo menos. Ahn... Mas o que que é o handler, né? O handler é a entidade que é responsável por enviar essas mensagens pro looper. Você não pega uma mensagem, instanceia uma mensagem e manda ela direto pro looper. Tem umas coisas bem loucas envolvidas, inclusive o message queue, que tem um monte de método que são ativos, que eles rodam tipo... Que a implementação deles é em C e C++. É bem tipo baixo nível, assim. É... Você dá uma... Faz uma nova instância, né? Ele vai criar um handler que usa o looper do thread que você chamou aquele handler. Ele tá dando uns nó. E você pode mandar também um looper como um argumento pro construtor dele. Então, se você mandar esse looper, ele vai criar um handler que vai se comunicar com aquele looper que tem aquele thread dele e outra coisa separada. Assim, é... Inclusive, antes de eu estudar isso, era uma coisa muito nebulosa pra mim. Eu não sabia como funcionava isso. Era... Só não sabia. Eu só fazia. É... Então, aqui. Você tem um handler, aí você vai enviar uma mensagem, mas você não instancia a mensagem. Não é boa prática instanciar uma mensagem, porque instanciar é... 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 Agora. O que acontece? Você usa objetos que ficam numa... numa fila, numa pool de objetos de mensagens que são reutilizados. Mais ou menos como, sei lá... Uma coisa bem alto nível, assim, o RecyclerView faz com as views, quando você tá explorando. Ele pega uma view que já foi criada e coloca novos... É... E coloca novos atributos lá dentro. Então, é bem estranho mesmo essa abordagem de tipo... Você tem que pedir pro render pra ele criar uma mensagem, e aí você manda os argumentos falando qual tipo de dado tá lá e... Sei lá... Alguma teste pra executar. Então, você pode fazer... Você pode pegar as mensagens de dois jeitos, né? Ou fazer um render.optimMessage mandando um... Esse... Esse parâmetro é como se fosse um indicador, eu vou... Um identificador, eu vou falar sobre ele mais pra frente. Ou você pode postar alguma coisa pra ser executada naquele... Naquele render, naquele thread, naquele looper. É... E aqui é basicamente como a gente faz lá naquele post-delayed, por exemplo. Muito... Tem muito post-delayed no... Em alguns códigos do Android. Principalmente quando você tá lidando com operações que... Você precisa executar na main thread, não naquela hora. Vamos executar, sei lá, cinco segundos depois. Enfim... Esse post é a mesma coisa, só que ele executa na mesma hora. E ele manda uma tarefa. E essa tarefa, na verdade... O que tem dentro... Na verdade, o que tem fora dela é uma mensagem. A mensagem dela chega lá pro... Chega aqui, ó. Uma mensagem chega aqui com aquele runnable lá dentro. É... Bem... Bem isso que acontece. E aí... Se você estiver fazendo trabalho na main thread, por exemplo. Um exemplo legal que eu vi numa talk... Essa semana passada. É do choreographer. Então, meio que dá pra ilustrar... Bem essa coisa de... De filas ficarem... De mensagens serem extraídas dessas filas... Nesse... Nesse fora infinito aqui. Que é... Como o... Choreographer faz as coisas, né? Que o choreographer é aquele cara responsável por... Desenhar as coisas. Lidar com animações. Pegar input do usuário. Tipo o teclado e tal. Clique. O choreographer faz tudo isso. E pra ele fazer tudo isso... É... Ele pega essas entradas. Ele faz um schedule de... Sei lá. Gerar... Gerar um frame, por exemplo. Pra ele servir pro... Pra pessoa que tá usando o celular. É... Falar qual é o frame da animação que vai rodar. Então, tipo... É assim que ele... Posta as coisas pra vocês serem executadas... E... Mostradas pra você. Ah... E aí ele... O que ele faz é basicamente enviar... Uma mensagem... Pro handler da main thread... Pra ela executar... No próximo tempo de... De... De frame. É... Tipo assim... Ah... Eu vou exibir um frame daqui... Dezesseis milissegundos. Esse aqui... É o que você precisa fazer. Aqui... Etc... Blá... Faz isso. Então... Por que que bloqueia... A... A... A UI... Quando você tá fazendo trabalho na... Na... Na main thread. Basicamente... Chega uma mensagem... Lá no... Nessa... Chega uma mensagem aqui... Nessa... Lista de mensagens... Nessa fila de mensagens... Ele tá processando isso aqui... Isso aqui bloqueia... E aí... Basicamente... Ele perde... Aquele tempo... Aquele tempo que o... O coreógrafo mandou ele executar aquela ação... Ele perde... Ele tipo... Já era... Esquipei aquela mensagem... Vou processar a próxima que tá aqui... Porque... Ele... Ele... Ele mandou pra aquele tempo específico... Então... Já era... Você perdeu... Aí a sua UI começa a ficar... Legada... Porque ele não mostrou todos os frames... Que ele deveria mostrar... Enfim... É por isso que tipo... A main thread trava... Você não consegue... Fazer coisa na... Na main thread... Assim... Então esse é o código que eu tirei lá... Do... Do frame... Renderer... Ou do coreographer... Eu não lembro mais... Basicamente ele calcula... Quando vai mostrar o próximo frame... Quando ele vai renderizar o próximo frame... Faz uma... Pega uma mensagem pra... Executar... Aquele conteúdo do frame... E envia isso pro renderer da main thread... Mas ele manda isso... Pra ser executado num específico... Num tempo específico... Então... Por isso que acontecem... Os... Skipping frames lá... E o coreographer ficar bravo... Falando que essa operação... Quer dizer... Que seu aplicativo... Tá fazendo muito trabalho... No momento... Tem muita coisa envolvida... Pra ele mostrar aquele warning... Mas... É... Basicamente isso... Aí... As APIs de message... E message queue... É... Como eu tinha falado... O message queue... Não é uma... É uma coisa pública... Mas você não deveria usar... Tá tudo tipo... Package private lá... É... E... Você não deveria... Querer usar também... Porque é bem complicado... Falei tipo... Tem um monte de método... Que é nativo lá... Tem um monte de utilização... E sincronia... Que ele faz... Pra entregar essas mensagens... Lá... Pro... Pro... É uma coisa... Bem louca... Recomendo estudar lá... No... Com o código do Android... Passei os links... Pro... 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 Código de todas essas classes aí... Ah... E a... Na... a entidade de message, o modelo de message, é uma classe pública, mas, como eu disse, não é bom instanciar ela para você conseguir usar a memória, já que nem é tudo tão loucamente otimizado assim. Aí, em vez de fazer isso, você pode usar o message.obten, que é um método estático, e aí vai usar um objeto lá, daquela pool de objetos, vai reutilizar ele para você, ou você pode pegar do handler já, que você provavelmente vai interagir com o handler. Aqui é o que você pode mandar para a mensagem, é bem arcaico, você pode mandar o watch, que é tipo um identificador, para você saber o que é para ser processado naquele momento, por aquela mensagem. O arg1 e o arg2, que são tipo flags que você pode querer usar, mas provavelmente não vai, também, mas elas estão aqui por conveniência, porque é tipo, é fácil de serializar integers, e tem um object, só que esse object só pode ser não nul, se ele for parcelado. Então, é meio, ué, por que que não? Você só pode usar esse object se ele for parcelado. O messenger, que eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu nem estudei muito bem sobre isso, e geralmente isso aqui quase não é usado, mas é basicamente uma classe que, eu acho que abstrai quem mandou essa mensagem, para você conseguir mandar uma resposta de volta para ela. E isso aqui, se você precisar identificar o sender da mensagem aqui. Uma coisa legal também, que também usa todo esse tipo de orquestração, renders, loopers, é o activity-thrash, que é a coisa que roda quando o seu app inicia. Ele orquestra, tipo, tudo, assim. Tipo, lançar um activity, lidar com um activity-result, coordenar os life-cycles de tudo. E aí ele cria exatamente quando o processo inicia, inclusive tem um public void main lá. Porque não é você que chama isso, é o sistema personal. E aí, todas essas operações, basicamente, são mensagens que a main thread recebe. Que a main handler recebe e processa. Tudo lá dentro também. Doideira. É isso, gente. Foi bem rápido. Se alguém tiver pergunta, vou agradecer porque foi muito rápido mesmo. Acho que foi um lightning talk, quase. Essa talk é bem legal. Ele fala sobre algumas coisas que eu falei bem por cima, que é o activity-thread. E ele fala sobre como o Expresso funciona usando essas filas de mensagens. E tem uma talk da mesma pessoa também que fala exatamente como o Expresso funciona. Não só como a main thread funciona. Esse primeiro link é o pacote de todas as classes que são relacionadas ao sistema operacional do Android. Onde tem o message, o message queue, tem o handler, tem tudo. Aí vocês conseguem, tipo, navegar por lá. E tem muita, muita, muita fonte aprendizada por esse pacote. E um texto que alguém escreveu. Um texto em português que eu achei legal. Que eu dei uma lida e achei bem interessante. Que é um passeio com threads no Android. Ele fala desde Handlers e... Handlers, Actets, Java, Executors, que eu não falei aqui. Que era uma talk só sobre Handlers e Loopers. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, então foi. O looper, ele é um sistema todo? É um por aplicação? Pode ser vários na aplicação? É, o looper é um por thread. Um looper pode ter zero ou um thread, por exemplo. Aí ele fica rodando em cima. É, porque ele pode não ter sido configurado, por exemplo. Então tem o principal, o processo principal e pode ter um looper. Cada aplicação? Não, cada aplicação. Cada thread que você criar dentro do seu processo, do seu app. Que é basicamente para você reusar o mesmo thread. Ah, então cada vez que você cria uma thread escrevendo do jeito tradicional em Java. Na verdade ele está fazendo isso por trás e não criando uma thread verdadeira. Em Java, não. No Android, se você cria um handler thread, que é um thread adaptado para o Android, ele faz isso. Ele cria para você o looper, cria o message queue, cria tudo. Ele orquestra tudo. Mas não é proibido você criar uma thread? Não, não é. Você pode fazer. É só que não é ótimo, entendeu? Não é uma solução ótima em termos de memória e tempo de processamento, de recurso dos consumidores. E uma coisa parecida que eu gravei com isso, que você falou no comecinho do negócio do Onus de criar thread e tal, né? É a visão de thread pool. Você já tem as threads pré-criadas e aí você... Exato. Ela fica rodando e aí você olha, você manda alguma coisa, tipo um callback para ela, ela fica rodando aquilo. Por isso que eu perguntei se ela era uma ou se já eram várias. É, o thread pool é uma coisa do X-Secure, né? É uma implementação do X-Secure que tem vários threads, tem um número de threads mínimos e aí ele pode espanar novos threads como ele precisa, né? Tipo, é tipo uma fila de threads mesmo que podem desequipar várias vezes. Você executa já um thread pool que fica lá no sistema, aí você entra com uma aplicação sua, ela vai nesse desequipar e pega uma thread para ele. Aí o looper é quase isso, só que não tem vários threads. Ele só não tem um thread vivo para você conseguir usar ele. Eu também contei com ele, que tem uma coisa parecida, eu acho que com o evento do nome, que faz mais ou menos ver se fica... Ah, sim, é bem comum mesmo esse tipo de coisa. E aí ele dá a sensação de thread em um ambiente que é simul-thread. É, achei legal que você falou disso aí hoje. Eu fiz uma coisa hoje que eu na verdade não sei porque funciona, mas eu sei que funciona. Quem não falou? Quem não falou? É, acho que a ideia é assim. É, tubar.com.post, set title, set subtitle, set subtitle. Se ele tá dentro do post, não pegava aquele subtitle nem algo. Mas aí eu fui no stack overflow, coloco dentro do post. Tadam! Funciona! É, basicamente por isso, porque ele vai postar a mensagem na main thread e aí vai processar isso quando ele puder. Vai forçar redesenhar a tela de alguma forma, por exemplo. Pode também. Como é que a gente teve os itens de menu lá também. Sim. Aí eu precisava ancorar uma mensagem, um hint em um item de menu, só que tipo, ele criava quando ele queria. Ele não cria um menu como os drawlos lá que você coloca no item. Não create menu e nem no options item menu. Ele cria e em algum tempo ele deve dar um post, delete, e eu não conseguia. É, porque basicamente se você faz um post, ele já, se você faz um post, ele já meio que, ele já tem um delay, assim. É um delay mínimo, mas ele tem um delay. Então já ajuda, alguma coisa já tá pronta. Legal. Tchau!